O primeiro camelódromo definitivo deve ser entregue no dia 19, mas enquanto isso ambulantes amargam prejuízo na área central da cidade e o resultado? Muitas barracas fechadas. Seu Admir não vê a hora de se mudar para o camelódromo definitivo. Nós temos uma expectativa de melhora, né? Só que se não tirarem as pessoas da rua, não vai ficar mesmo que está aqui, não consegue melhorar. Mas apesar do movimento fraco, tem quem comemore. É o caso de seu Elias. Ele é amolador de alicates e por aqui serviço não falta. Saí da rua, eu vim para cá, para a galeria provisória aqui e o movimento meu não caiu. Até porque eu busquei ao longo de 15 anos fidelizar os meus clientes e deu certo. Prova disso é dona Delma. Ele, para mim, é bom o trabalho dele. Se ele for para outro lugar, a gente vai junto. Por aqui são mais de 200 camelôs. A maioria deve ser transferida. O primeiro camelódromo definitivo deve ser entregue no dia 19. Ele vai funcionar aqui na rua Joaquim Sarmento. Dois estão em construção. Um também no centro, na Miranda Leão, e outro será na Zona Leste. E é para lá que vai ser o Aguinaldo. Ele tem um lanche e espera com a mudança melhorar a renda da família. Temos que ter fé em Deus e pedir, esperamos que melhore. Dá para se manter tranquilo lá. É a nossa expectativa. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo encoberto a nublado. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Coari, Manaquiri e Benjamin Costan, o tempo também vai ser encoberto a nublado. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Depois de ser aprovada na Câmara Federal, a PEC, que prorroga a Zona Franca de Manaus por 50 anos, vai para o Senado. E a bancada amazonense corre contra o tempo para colocar logo o projeto em votação. A ideia é antecipar a votação da PEC já para a próxima semana. Teremos a possibilidade de votar o calendário especial na terça-feira, no plenário. Vamos tentar fazer isso. Esse é o primeiro passo. Na quarta pela manhã, votarmos na CCJ o parecer da CCJ sobre a emenda constitucional, para que na quarta-feira à tarde, nós possamos votar em primeiro turno no plenário do Senado. A proposta de emenda à Constituição, que visa a prorrogação dos incentivos fiscais da Zona Franca por mais 50 anos, já passou pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a aprovação no Senado. O candidato ao governo disse também que, além de estender, é necessário criar estratégias para manter o polo industrial pelos próximos anos. Na reunião, Eduardo Braga confirmou o apoio e candidatura do deputado federal pelo PT para esse ano ao Senado. Os deputados aprovaram hoje o orçamento para 2015. Os detalhes com a repórter Marquise Pereira. Boa noite, Marquise. Boa noite, Larissa. Os deputados estaduais fizeram um esforço concentrado para votar cerca de 77 projetos nesta sexta-feira, aqui na Assembleia Legislativa. Um deles é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece como o orçamento do governo será gasto em 2015. O orçamento que está estimado aí em 16 bilhões de reais. E o projeto só recebeu apenas uma emenda do deputado estadual Luiz Castro, do PPS. Os deputados entram em recesso hoje e só retornam no começo de agosto. Marquise Pereira para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, dois homens são presos acusados de tráfico de drogas. Um adolescente também foi apreendido. Com eles, uma motocicleta desmontada dentro de uma mala. E ainda, novidades aos amantes de literatura e música. Cebo é inaugurado no centro da capital. Nós voltamos já.